Bebê, aqui está seu distintivo, um arco e flechas. Divirta-se e não se esqueça das chaves. Boa sorte! Ei! Oi! Onde estamos? Oi! Bem-vindas aos Jogos Vorazes! Jogos Vorazes? Absolutamente não! Não fomos feitas pra isso. Devagar! Ei! Vocês não vão a lugar nenhum! Eita! Escondam-se! Onde? Cinco! A caixa é minha! Quatro! Esconda-se na caixa agora! Não! É estranha! Nesse caso, vou me esconder nela! Três! Quem? Oi, lindão! O que tá rolando? Dois! Tenho que ganhar essa rodada! Ah, eu quase esqueci! Prontas ou não, aqui vou eu! Onde elas estão se escondendo? Vou colocar caixas iguais em uma coluna! Assim como no jogo Trum Trum Blitz! O link tá na descrição! Esse lugar está super empoeirado! Peguei! Se renda! Ah, não! Apertem o maior número de joinhas possível! Deu certo! Obrigada! Opa! Opa! Quem espirrou? Vamos ver quem foi! Uma flecha? Que audácia! Mais uma! Isso passou dos limites! Ah, não! Está ficando perigoso! A caixa está se movendo! Tem alguém! Ela me notou! Não tem como escapar! Ah, não! Estou com tanto medo! O que é isso? Eu desisto! Você tá falando sério? Segurança! Leve-a embora! E eu vou jogar! Pelo que parece, ela se foi! Eu posso sair! Ufa! Estou furiosa! Calma! Não surte! Respira fundo! Ok! Inspirar! Inspirar! Estou tranquila! Ah! O que está acontecendo? Ganhamos! Aqui está seu prêmio! Parabéns! Eca! Nojento! Nossa! Dinheiro! O que é isso? Vencemos! O que significa que estamos livres? Mova-se, vamos! Não posso comemorar assim! Tenho que me trocar! É disso que eu estou falando! Vamos lá! Você vai primeiro! Eu estarei bem atrás de você! Ai! O que é isso? Lixe em todos os lugares! Tenho uma placa! Salve a sereia! Não vai rolar! Estamos indo embora! Não podemos abandonar uma amiga! Claro que podemos! Olha! Ela está tão infeliz! Temos dinheiro! Vamos! Eu tenho dinheiro! E vamos salvar a sereia! Para onde vocês estão indo? Salvar a sereia! Eu tenho que discordar! Eu sei uma solução! Au! Minha presa! Como é que eu fico sem presa? A culpa é toda sua! Sua garota nojenta! Não se preocupe! Eu tenho um plano! Vou pegar uma flecha emprestada! E vou transformá-la em um coração fofo! Pra você! Valeu! Essa é a chave pro quarto da sereia! A coisa é! Vocês não vão conseguir! Eu quero brincar! Vamos fazer um concurso! Vamos comer sorvete! Adoro concursos! Eu só preciso me trocar primeiro! De novo? Não! Não vai servir! Melhor agora? Ótimo! Dê um passo! Ainda não! Agora está perfeito! Incrível! O sorvete derreteu! O concurso está cancelado! Ops! Tenho mais alguns desafios na manga! Cabo de guerra é o meu favorito! Você acha que pode me derrubar? Ah! Isso vai ser divertido! Eu amo shorts do Trum! Vá em frente! Vamos lá! Poderia usar de alguma ajuda, sabe? Não é tão divertido assim, na verdade! Puxa! Opa! Ai! Sim! Pratiquei muito! Minha cabeça! Estou guardando a chave! Menina má! Entregue a chave! Não! Abriremos mão de todo o nosso dinheiro por isso! Não! Eu não ligo pra dinheiro! O que você fez? Você precisa dessa chave? Veja se você consegue colocar as mãos nela! Ops! Ah! Não é tão difícil assim! Vamos ver! Tem algo aqui! Caramba! Por que você está surtando? Os vermes nem são tão assustadores assim! Aqui está a chave! Eca! Eu tô com fome! Caramba! Nham! Vamos lá! Vocês não vão a lugar nenhum! Cadê a chave? Venha! Onde fomos parar? Surpresa! Procurando a bestie? Complete o próximo desafio primeiro! Batalha de dança! Para salvar a sereia! Estamos prontas! Depois de você! Tá bom! Assista e aprenda! Então essa é a competição? Eu adorei! Quem é a próxima? Seja bem-vinda! É assim que se faz! Olá, potes! Ah, não! As luzes são muito brilhantes! Socorro! Ha-ha! A sua vez! Eu adoraria! Esquerda, direita, pra frente, pra trás! Aumentando a velocidade! Ah! Estou ficando atrasada! Corta! Esse vídeo é um homerun! Uau! Isso é um monte de joinhas! Minha cabeça! E meu look! Isso é um desastre! Tenho que consertar o mais rápido possível! Não previ isso! Uma fantasia de boneca! Errada! Agora estamos falando! Pra onde você tá indo? Estou tentando abrir o cofre! Ele não está funcionando sem a senha! Ei! Abra o cofre agora mesmo! Quer a senha? Passe no teste primeiro! Apague todas as velas! Sem estresse! Um, dois, três! Vou respirar fundo! Uma partícula de poeira entrou na minha garganta! Sem problemas! Eu cuido disso! Voilá! Nós temos o código! Aqui está a senha! Não! Não é tão fácil assim! Não existe tarefa impossível! Vá em frente! Olha a bola! Onde está? Já sei! Hum... A bola está aqui! Não! Nesse aqui! Onde é que está? Mais uma tentativa! Usando visão de raio-x! A bola está aqui! Ganhei! Hã? Quer dizer... Isso é impossível! Jogo limpo! Temos a senha! Tudo o que temos que fazer é montá-la da maneira certa! Pronto! Guardaram? Vamos! Um minuto! Qual era a ordem das letras? Esqueci! Pessoal! Comentem a senha certa lá embaixo! Não podemos abrir o cofre sem ela! Obrigada! Vocês são incríveis! Ah! Você está presa! Travessura administrada! Bom trabalho! Bate aqui! Oi! Onde é que fomos parar? Um último desafio! Vence a primeira que terminar o pirulito! Ah, não! Eu preciso me trocar! Pior momento! Um... Dois... Três! Me dê um segundo! Esse pirulito tem muito açúcar! De jeito nenhum eu vou comer isso! Feito! E temos uma vencedora! Parabéns! Obrigada! Adoro ganhar! Não! Agora estou rica! Vou ganhar um prêmio incrível! Uma tonelada de dinheiro! O prêmio é um certificado de adoção! O quê? Mamãe! Não! Você está com grandes problemas, perdedora! Obrigada, mamãe! Que bom! Socorro! Você é muito divertida de trolar! Já cansei disso! Posso fazer meus lábios? Ué! Tudo bem! Você pode ficar! Chega! O que eu uso hoje? Eu não me importo! Nesse caso, vamos com isso! Bom? Poxa, por que eu? Mais uma trança! Não aguento mais isso! Ei! Como está a nova mamãe? Cansei! Arrume uma mãe diferente pra você! Uau! Tá bom! Quero ganhar a melhor mãe do mundo! Isso tá errado! Oi, querida! Oi, querida! Eu sou sua mãe! São todas minhas mães! Nossa filha sumiu! A culpa é sua! Não, é sua! Fico sempre de olho nos meus mais próximos e queridos! Nós mesmas vamos procurar por Josie! Vamos encontrá-la! Josie! Você tá aqui? Não há ninguém no meu quarto! Josie? Quê? As pessoas ficam jogando lixo no meu oceano! Tenho que limpar minha casa mais uma vez! Josie! Meu peixinho! Cadê você? Josie? Não, não é a Josie! Nem no caixão! Josie! Onde está nossa boneca? Você jogou seu lixo no meu mundo subaquático? Eu sei o que fazer! Barbie, sereia, vampira! Escolho você, a curupira! Eu? Não! Unidu, nite! Eu mesma vou escolher! A sorte pousou em mim! Saia! É hora da transformação Barbie! Tudo que eu preciso é de um acessório em comum! Esse cinto rosa é simplesmente perfeito! Eu só tenho que melhorar um pouco! Pois bem! Primeiro vou colar uma fita de renda com padrão de coração por cima! Um saco fofo de marshmallows! Perfeito! Onde posso prender? Vou prender o essencial da mamãe no meu cinto! Alfinetes de cabelo, elásticos, brinquedos, lanches... Para que estejam sempre por perto! Eu sou a mãe mais estilosa de todos os tempos! Opa! Eu perdi minha filha! O quê? Onde estou? Socorro! Ei! Você viu essa menina? Oi? Ah, cara! Isso é uma tonelada de roupas! Qual posso esperar para experimentar tudo? E isso? E isso? Bem... Licença! Você viu nossa filha? Um minuto! Vamos lá! Para esse lado! Ah, obrigada! Meninas, como estou? O rosa fica bem em mim! Olá! Estamos procurando a Josie! É mesmo! Vamos lá! Espera! Quem vai pagar pelas coisas? Vampiros não pagam! Me dá um segundo! Aqui! É prata subaquática! E estamos kits! Senhor! Precisamos que a polícia ajude! O que aconteceu? Barbie, lhe passo o recado! Aqui está a policial! Isso é pra mim? O que? O celular? Logo de cara? Hã? Por que na Terra? Você está atrás das grades! Não vou deixar isso passar! Ah! O modo morcego está ativado! O morcego? Eles me matam de medo! Socorro! Aqui estão as chaves! Quê? É um recado da atendente da loja! Sequestramos uma criança! Então é por isso que eles nos colocaram atrás das grades! Fomos enquadradas! Abre! Que atrás é esse? Saiam, meninas! O quê? A vendedora se foi! Onde ela está? Preto e branco? Cafona! Escuta alguma coisa no provador! Aham! Achei! Oi, lindo! Me diga quem é o vilão! Ah! A dança da bandinha! Eu amo essa tendência! O que é isso? Não comestível! Eu sei o que isso significa! Vamos lá! O que ela está mostrando? O que você quer dizer? Horror sobrenatural! Eu estava em transe? Espere, eu vou conseguir! Preciso de um pedaço de pano vermelho! E tesoura! Cortando dois ovais! E costurando os dentes! Ser uma vampira vem com algumas vantagens! Vem, tesoura! Preciso cortar presas perfeitas de aveia branca! Meus queridos dentes! Quase lá! Agora coloca a linha e puxa com força para fazer uma bolsa! Cole as presas na futura bolsa! Pronto! Meninas, ficou bonita! Uau! Incrível! Deixa eu ver! Ai! Vocês esticaram minha bolsa! Sabe de uma coisa? Ficou melhor assim! Todas as minhas coisas vão caber! Um belo saco de lixo! Ei! Não é pra lixo! Vou colocar minha roupa nela! Impressionante! Em alto e bom som! A bolsa é minha! Vou levar a mala! Isso é bom! Finalmente! Bora! 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 Yey! Meninas, venham cá! Finalmente encontrei uma lata de lixo! Agora posso jogar fora todo o lixo do oceano! O plástico pertence ao plástico! Gente! Vocês separam o lixo? Comentem abaixo! Encantador! Pare de mexer com isso! Jogue e vamos logo! Pare! O que você tá fazendo? Tira o plástico do tanque de vidro nesse segundo! Tá bom! Aqui! Você está sozinha! Obrigada! Confira o que eu encontrei! Eu sei! É a outra parte da mensagem! Que palavra é essa? Não entendo! Alguma ideia, pequena sereia? Pessoal! Precisamos da ajuda de vocês! Dê um joinha agora! Vamos lá! Sim! Precisamos dos seus joinhas! Para que possamos descobrir a nota! Só precisamos de muitos joinhas! Vamos, galera! Quase lá! Vocês conseguem! Deu certo! É Vandinha! Mas onde ela está? Já sei! Confie em mim! Eu tenho um plano! Precisamos de rolos de papelão diferentes! Vou colá-los juntos! E pintá-los de azul! Fiz um cano ótimo! Mas ele precisa de um toque de cor da minha paleta de sereias! Simples assim! Violeta! Azul! Marinho! O cano vai ficar cintilante com todas as cores do mar! Ah, sim! Agora precisamos colocar a lente! Decore minha luneta espiã com conchas e pérolas! Usando argila para moldar pólipos para que pareça um polvo! Tem que fazer um oco em uma bola de argila aérea! Pronto! Agora eu posso ver todos do fundo do meu quarto! Meninas, corram por aqui! É a Josie! Mãozinha! Jogar pedra, papel e tesoura com reféns é um não! Por aqui! Deixa eu ver! Eu vejo um grampo de cabelo! Segure! Eu sei o que fazer! Pense como um caranguejo! Senta-se um caranguejo! Seja um caranguejo! O que é isso? Um clipe de caranguejo? Mãozinha! Cuide disso! Ai! Meus dentes! Coitadinha! Aqui, toma um pouco de gelo! Foi doloroso! Ah! Ter uma filha é meu sonho da vida! Vandinha! Por que tão triste? Você quer uma filha? Estou procurando minhas mães! Quer desenhar juntas? Claro! Isso é divertido! Sabe o que é melhor do que isso? Você vai me dar uma aula de esgrima? Pode apostar que eu vou! É isso! Senhoras! Não podemos mais esperar! É hora de unirmos forças para enfrentar a Vandinha juntas! Salvar Josie! Vocês estão comigo? Ah, sim! De onde ela tirou uma escada? Mestre de efeitos especiais! Coloquem suas lentes de batalha, meninas! Vão em frente! Ah, não! Ela vai esmagá-la! Parem! Fora do caminho, querida! Vamos cuidar da sequestradora! Ela não vai a lugar nenhum! Você está tão errada! Ah, peguei um morcego para almoçar! Poder das algas! Me ajudem! Essa grama patética não vai me parar! Mãozinha? Vem! É isso! Oh-oh! Minha vez! Mano a mano! Ok! Espadas fora! Ah, isso é ruim! Mergulha! Você está embaixo! Ei, você tá bem? Foi fácil! Vandinha! Queremos nossa filha de volta! Espera! Todos nós podemos ser uma família feliz! Antes disso, eu não tinha uma única mãe! Muito menos quatro! Bem-vindo à família, Vandinha! Uma família grande é uma benção pura! Que tal irmos ao show da minha cantora favorita? A Sereia! Estamos entusiasmados em apresentar a encantadora vencedora dos prêmios, Canção das Águas, A Pequena Sereia! Quero que essa voz seja minha! Hã? Aham! Aham! Aqui está seu soprano subaquático! Minha propriedade pra sempre! O quê? Meu show agora! Saia do palco! Não! Ela está estragando meu show! Leve-a embora! Não! Ah, sim! Você não está cantando outra nota! Haha! Foi fácil! O quê? Socorro! O que você está fazendo? Mais uma sereia fofa caiu! Ah, não! Vou para a apresentação da minha celebridade favorita, a Pequena Sereia, em breve! Vou transmitir ao vivo a coisa toda! Estou atrasada ou o quê? Ou confundi os dias? Onde está a sereia? Esse é o grampo de cabelo dela! A Pequena Sereia foi sequestrada! Tenho que pôr as mãos nas chaves de alguma forma! Preciso de alguém pra ajudar! Ah! Filhote de tartaruga! Você me daria uma mão? Traga a chave! Entendeu? Deixa comigo, senhora! Vamos, minha tartaruga ninja! Aperte o cinto! Já estou correndo! O que é isso? Eu tenho as chaves! Ativando o modo meteoro! Quem está por trás disso? Opa! Espera até eu te pegar! Mova-se, tartaruga! Vamos lá! Bata no acelerador! Sou rápida como um raio! Você está tão perto! Bora! Quase lá! Não dá nem pra ver isso! Como eu te acelero? Ah, pessoal! Ajudem minha tartaruga turbo! Por favor! Nos deem um monte de curtidas para que a tartaruga venha mais rápido! Fechado? Vamos! Estão perto! Pare! Uma concha com pernas! Pensou que poderia roubar a chave sereia? Esqueça! Ei! Você viu a pequena sereia? Essa? Não! Opa! De cabeça pra baixo! E agora? Ah, sim! Lá está ela! Muito obrigada! Sereia? É só um cartaz! Como eu vou sair daqui? Ah! Que barulho é esse? Alguém está torturando um gato? Uuuh! Lá, 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 lá! Caramba! Ah! Já sei! Afaste-se! Sou fã! Sereia! Posso ter sua assinatura? Sou sua maior fã! Ué! Tudo bem! É ela quem vai me ajudar! Minha maior fã! Onde poderia estar a sereia? Uuuh! Ah! Ela está me ligando! É como um sonho! Alô? Alô? Quê? Não consigo ouvir nada! Algum tipo de bolha no telefone! Não adianta! Sem voz, sem telefone! Não! Peço perdão! Estou aqui! Do outro lado! Ufa! Eita! Você viu a pequena sereia? Deixa eu ver... Não! Seu cachorro poderia vê-la? Senhorita Priscila, você a viu? Ah, é! Os óculos! Então... Não? Desculpe, mas não! A senhorita Priscila também não a viu! Um show? Pra caridade? Não! Tudo bem! Falo com você depois! Hã? Ah, não! Meu telefone está coberto de slime! Eca! Ora, ora, ora! Eu preciso melhorar minha capa de telefone imediatamente! Eu poderia colar uma concha! Não! Mais uma vez! Poxa, você é desagradável! Hã? Algum problema? Essa é minha chance! Ei, Úrsula! Sugiro uma troca! Eu te ajudo com sua capa e você me dá a comida! Fechado? Hã? Hã? Fechado! Comida primeiro? Isso! A capa nova primeiro! Tudo bem! Eu sei como dar uma reforma rápida nessa capa! Vou apenas colar toda a decoração oceânica possível nela! Conchas, estrelas do mar, corais e pérolas! Aqui está seu telefone! Posso comer agora? Nossa! Muito bom, sereia! Isso é geleia de moreia! Coisa mais nojenta da vida! Nossa! Eca! Esse matiá me deixa enjoada! Essa garrafa é o ajuste perfeito pra minha carta! Nadia, teu endereço! Ai! Quem jogou a garrafa em mim? Ei! Confesse! Ninguém! Aqui também não! Deve ser um camarão invisível! O que tem dentro? É uma carta! Estou na cadeia! Sereia! A própria sereia me escreveu uma carta! Vou salvar a pequena sereia! Então, onde está a cadeia? Ali! Ei, você! Você pode me ajudar? Oh-oh! Ei, peixe! Você tá bem? Acorda! Não bebemos sangue de peixe! Au! Você viu a pequena sereia? Não vimos! Tá bom, obrigada! Tenho que ir! Não vou cometer um erro grave como esse nunca mais! A cadeia é pro outro lado! Achei! Finalmente! Ah! Que droga! Visitas não são permitidas! Só na sala de visitas! Ah, sereia! Oi! Eu estava procurando por você faz tempo! Tem sido um passeio selvagem! Como você tá ultimamente? Eu não sabia onde você estava! Até perguntei a um cachorro! E vampiras! Estou tão feliz que finalmente te encontrei! Calada! Eu não posso falar! E eu preciso de uma chave! Trazer a chave! Trazer a chave! Tudo claro! E aí? Vou resgatar a pequena sereia! É uma honra enorme! Ei! Ah! O que você tem? Pizza? Uma pra você! E a outra pra pequena sereia! Hã? Sereia! Aqui! Foi isso que você pediu! Aham! Lhe devo uma! Quê? Tá brincando comigo? Bem! Fiz bem! Você tem que admitir que eu sou incrível! Nem todos os peixes são inteligentes! Isso é algum tipo de festa ou o quê? Entregue a caixa! Agora! Você! Nade pra fora daqui! Minha maquiagem finalmente está boa! Uma selfie? Não! Ângulo ruim! E agora? Não! Meu rosto não parece lisonjeiro em mim! O que eu faço? Ah! Sereia! Vem cá! Você será minha fotógrafa pessoal! Vamos lá! Eu preciso de fotos fabulosas! Tá bom! Caminha até lá! Legal! E agora com barras ao fundo! Agora faixe-se! Incrível! Aham! Te peguei, Úrsula! O quê? Não! Como eu pude cair na armadilha? Sereia! Eu vou te salvar! Enquanto a bruxa é jogada fora! Sai, sereia! Você tá livre! Vamos sair daqui! Quieta! Ah! Kraken! O que você fez? Os peixes são burros! Ah! Ah! Estraguei tudo! Úrsula! Sereia! Mais uma vez! Ah! Ah! E assim estamos atrás das grades! Nos ajude, você e Dom! Até quando ela vai cantar? Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Temos que fazer alguma coisa! Poção mágica! O que é isso? Isso é um elixir de caranguejo fofo! Olha o que vai acontecer! Lá, lá! Lá, 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 lá! Ah! Eu sempre soube que era natural! Dez de dez! Então, você pode nos deixar sair agora! O elixir será seu! Não posso agradecer o suficiente, sereia! Você me ajudou a descobrir meu talento! Estou te devolvendo sua voz! Nossa! Sua voz faz milagres! Obrigada, sereia! Tenho que ir! Tchau! Tchau!